Semana de 9 a 11 de outubro. A semana foi mais curta aqui na Câmara de Botucatu devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida amanhã dia 12 de outubro. Mas nesses três dias de funcionamento muita coisa aconteceu por aqui. Na segunda-feira tradicionalmente nós tivemos sessão ordinária. O primeiro projeto discutido na noite foi aprovado por unanimidade dos votos e autorizou a isenção das taxas de concursos públicos e processos seletivos municipais para os doadores de sangue e plaquetas. O vereador Lelo Pagani, autor do projeto, explicou que a iniciativa visa incentivar a doação em Botucatu e região. Ele também defendeu o segundo projeto aprovado na noite, que denominou de Domingos Corvino, a Rua 9 do loteamento Royal Garden Botucatu. O projeto de resolução número 2 de 2023, de autoria do vereador Sargento Laudo, incluiu no rol das categorias a serem homenageadas com a medalha Reconhecimento Comunitário de Segurança, a Defesa Civil e o Conselho Comunitário de Segurança de Botucatu. O último projeto em pauta na sessão ordinária, que concede o título de cidadão botucatuense ao professor doutor Antônio Luiz Caldas Jr., recebeu pedido de adiamento por parte de seu autor, o vereador Palinha, e deve retornar à discussão na próxima semana. E o que mais aconteceu por aqui nessa semana? Começando com as homenagens, nesta semana o vereador Lelo Pagani fez a entrega de uma moção de congratulações para a sessão técnica de Laboratório de Análises Clínicas do Hospital das Clínicas de Botucatu, pelos 56 anos de existência. E uma moção de aplausos para o senhor Rubens de Almeida e para a assistente social Solange de Moraes pela iniciativa de criar em nossa cidade as casas de apoio. Juntamente com a vereadora Rosiello, ele também entregou uma moção de aplausos para as professoras doutora Paula de Oliveira Montadon Ocama e doutora Dinair Ferreira Machado, pela posse como supervisora e vice-supervisora, respectivamente, do Centro de Saúde Escola. O presidente da casa, vereador Kula, juntamente com o vereador Lelo Pagani, fizeram a entrega de uma moção de congratulações às candidatas eleitas para compor o Conselho Tutelar de Botucatu. Quem também recebeu uma homenagem das mãos do presidente foi o comandante do 5º Subgrupamento de Bombeiros de Botucatu, o capitão PM Edson Winkler Filho, em reconhecimento por todos os seus serviços prestados de forma relevante para a comunidade botucatuense. Também nesta semana, os vereadores e funcionários aqui da Câmara, juntamente de alguns servidores da Prefeitura, se reuniram remotamente com funcionários da Câmara de Taubaté, para uma reunião visando a discussão e o melhor entendimento sobre as emendas impositivas. E tivemos mais visitas. O presidente Kula recebeu em seu gabinete a presidente da AFAF, Associação Fraternal de Apoio à Família, que acompanhada da engenheira da instituição, vieram conversar com o vereador sobre a destinação e o repasse das emendas impositivas. Quem também passou pelo gabinete foi a secretária municipal de educação, Cláudia Gabriel, que veio para uma reunião com o presidente e o vereador Lelo Pagani para tratarem de assuntos relacionados à educação municipal. E nesta semana, o vereador Sargento Laudo foi até o Núcleo de Transformação Social para conhecer de perto a realidade do projeto e os profissionais que o conduzem aqui na cidade. O Nutras atende atualmente 323 crianças e adolescentes na faixa etária de 4 a 14 anos no contraturno escolar. O vereador Palinha recebeu a diretora do Museu Aberto de Geossciências, Mineralogia e Astronomia de Botucatu, Berenice Balsalobre, juntamente do assessor Leandro Rocha, para uma reunião que teve por objetivo a apresentação da instituição, a qual tem promovido, desde o final de agosto, uma série de apresentações educativas nas escolas públicas municipais, com a finalidade de transmitir aos alunos conhecimento sobre as águas subterrâneas do Aquífero Guarani. Durante o encontro, também foi apresentado o projeto de implantação da nova sede do museu. Legenda Adriana Zanotto